E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo E eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, Kiko e gostou, do Lu PIXef me chamou de amor E ela sentou e gostou, Kiko e gostou chamando de amor Oi senta, senta, senta vai Senta que eu sei que tu gostas Senta, 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 vai Ah, tu sabe aonde, né? Senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gostas Senta, senta, senta Gostosa Ela me chamou e falou que gostou E quer mais de novo E eu falei calma amor Espera por favor Deixa eu respirar um pouco E ela senta e gostou Gostosa Gostosa O Bolo Bicef me chamou de amor E ela senta e gostou Gostosa Chamada de amor E ela senta e gostou Gostosa Gostosa O Bolo Bicef me chamou de amor E ela senta e gostou Gostou Chamada de amor Oi, senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gostas Oi, senta, 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 vai Ah, tu sabe aonde, né? Senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gostas Senta, senta, senta Gostosa 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 O Bolo Bicef me chamou de amor E naifr previously se inventoryou